Música Jimmy Kimmel não vai fazer piada sobre a sede durante os Oscars. A cerimônia decorre no próximo domingo, dia 4 de março. Jimmy Kimmel volta a conduzir a cerimônia dos Oscars no próximo domingo, dia 4 de março. O espetáculo estará, como é habitual, repleto de graças feitas pelos apresentador. Contudo, há assuntos que não farão parte das piadas de Kimmel. Música O assédio sexual em Hollywood e movimentos como Metow, que encoraja as vítimas de abusos a denunciar publicamente os crimes de que foram alvo, não serão abordados em tom de brincadeira. Música Esta apresentação não será sobre reviver o assédio das pessoas. A última coisa que eu quero é arruinar alguém por isso, afirmou Jimmy Kimmel em entrevista para a apresentadora Paula Faris do canal ABC. Música